de Copa do Brasil nos dois últimos anos. Expectativa atrás das telas e vamos começar a preencher a nossa cabela aqui. Vamos lá, depois a gente continua. Para o confronto de número um das quartas de final da Copa Betano do Brasil. Expectativa. Estamos falando de Corinthians. Corinthians atual, vice-campeão da Copa do Brasil que veio depois de eliminar o Atlético Mineiro. Exatamente, né? Vem forte e com um treinador que entende muito da competição. Eu já joguei uma final com o time do Vanderlei e é um treinador que sabe muito. Eu quero que você comente o confronto e vamos ver quem vai ser o adversário do Corinthians, Débora. Por favor. É agora o momento da decisão, Brasil. Quem enfrentará o Corinthians? Vem a bolinha. Tchan, 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 tchan. Estamos falando de América Mineiro. Primeiro confronto, então, formado com Corinthians e América Mineiro, Paulo Nunes. Então, o Corinthians formou de 2x0 no domingo no Campeonato Brasileiro. É verdade. Acabou de perder. Mas o Corinthians, por exemplo, na Copa do Brasil ele vai adiante. Ele consegue ir adiante. Conseguiu virar o Atlético. No ano passado ele virou também 2x0 no Atlético Goianiense e chegou na final com o Flamengo e jogou de igual para igual. Eu acho o Corinthians favorito nesse jogo. Nessa competição, Copa do Brasil. Perfeito. 2x0, o Corinthians acabou de perder no Brasileiro. É uma coincidência. Então, Corinthians e América, primeiro confronto. Vamos ao segundo time do segundo confronto agora. Palmeiras. Palmeiras, que para a maioria do nosso chat é o time a ser evitado. Quase 50% da galera que está votando no Palmeiras. Ninguém quer que essa bolinha do time agora saia. Todo mundo não quer confundir nessa bolinha agora. Ninguém quer ser sorteado agora. Várias vezes ele fala eu fui campeão aí, não sei o que. Fui campeão, vai ser recorrente. E agora? Quem que vem? Vem Clássico? Vem Flamengo? Quem vem? E o adversário do Palmeiras. Palmeiras e... São Paulo, choque rei nas quartas de finais da Copa do Brasil. De novo o Palmeiras se encontrando em mata-mata, Rodrigo Matos. De novo, né? São Paulo também com o Dinédito, né? Com o Dorival. Eu não sei se a gente tem alguma coisa, mas a gente fica com a expressão que os confrontos se respeitem, né? Vai gerar que a expectativa que o Pafu gerou. Vamos, então, para o confronto de número 3. Interessante. O São Paulo é um adversário difícil para o Palmeiras, né? Ele tem sido difícil, mesmo tendo tomada ali naquela final do Paulista, mas desclassificou na Copa do Brasil. Grêmio. Eles se enfrentaram na Libertadores na Copa do Brasil. Terceiro confronto agora, hein? Grêmio. São nove gols. Grêmio. Ainda tem Flamengo para sair, ainda tem Furacão para sair, ainda tem Bahia para sair. Você foi artilheiro, 97, campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio. E aí agora, a gente tem dois clubes ainda com... Dois clubes. A gente tem dois jogadores à frente na artilharia que ainda estão disputando a artilharia, né? Os três paulistas já foram sorteados. O Pedro no Flamengo, o Luiz no América Mineiro seguem na competição e estão com quatro gols cada. Você acha que algum deles te alcançam? É difícil a competição. No ano passado, só o artilheiro ficou com cinco gols. Flamengo e Atlético Paranaense é um confronto mais do que batido de Copa do Brasil. Vamos lá. Admitar o Grêmio no confronto de números mais. Vamos ver. Grêmio e Flamengo também, hein? É, é tradicional, sim. Atenção, Grêmio e... Grêmio e... Não consegui. Bahia! Bahia! Aí o Flamengo e Atlético Paranaense. Confrontado, então, com Grêmio e Bahia. Isso, cara. Incrível esses confrontos de novo. De novo vai ter Flamengo e Atlético Paranaense. De novo vai ter Flamengo e Atlético Paranaense. Ô, Casão, a gente até... Se a gente fosse fazer aquele palpite do sorteio antes, a gente teria travado isso aí, hein? Parece que eles se atraem, né? Parece que esses times se atraem nos mata-mata. Palmeiras e São Paulo, Flamengo e Atlético Paranaense. De novo, né? Jogo complicado pro Flamengo. Não é jogo fácil enfrentar o Atlético Paranaense. Flamengo sofre com o Atlético. Ano passado foi 0x0 e 1x0 na arena, né? 0x0 o time do Filipão ficou ali se segurando o tempo inteiro. O 85, o chute sagou e o Beto... O Flamengo agora está sendo sorteado, foi puxado na primeira bolinha do quarto confronto. Evidentemente, tem que ter o protocolo até o final do sorteio pra definir todos os times sorteados. Mas o Atlético Paranaense... O Atlético Paranaense... E os dois, Rodrigo Matos, se enfrentaram em vários mata-matas recentes. Ora o Atlético se dando bem, ora o Flamengo se dando bem, que a maioridade está crescendo ano após ano. É, olha, acho que eu estou lembrando. Ano passado, quartas da Copa do Brasil, que o Flamengo eliminou desse jeito. Final da Libertadores, o Flamengo ganhou. 2019, o Atlético Paranaense foi o único que eliminou o time do Jesus. Jesus estava chegando e ele eliminou o time do Jesus. E eles já fizeram uma final de Copa do Brasil em 2013, ganha pelo Flamengo. Dois jogos no Maracanã foi 2x0, 1x1 na arena. Então, é um confronto realmente que cai bastante e que tem um nível de...